Fico feliz, né? Trabalho muito pra poder chegar no jogo e ajudar o time da forma que conto, seja com assistência, morrendo muito. E eu fico muito feliz do jogo ter ajudado mais uma vez. E o que importa mesmo é o resultado pra gente no final, é a vitória. A gente tá bem, jogando bem, são vitórias importantes dentro da casa e também fora de casa. É o jogo que eu faço pra gente pra poder chegar na parte da semana. Paulinho, a Arena MRV agora é a Arena MRV do Galho e do Paulinho? Não, na Arena MRV do Galho e eu só sou um cara envolvido e participativo do momento. Então eu fico feliz de estar ajudando e espero que a gente possa nos próximos jogos aí, seja dentro de casa, seja fora de casa, conquistar a vitória que a gente merece. Então esse bom voo com assistência correndo, eu vou sempre estar ajudando pra poder conquistar a vitória. Obrigado, Paulinho.